Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre os fumbos, só que dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças que eles causam. Eu não sei se você se recorda, mas na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre a forma de reprodução desses indivíduos. Os fumbos eles se reproduzem através de esporos, em grande maioria. Existem aqueles que são unicelulares. E a maioria dos fumbos que vão causar doenças são aqueles que vão estar presentes no ar. Nós temos também fumbos presentes no solo, na água, mas é mais comum que aconteça, essas doenças elas aconteçam pelo fator da umidade, que geralmente na nossa pele, às vezes a gente tem lá a sudorese excessiva e contato com esse fungo. Isso vai fazer com que a pele ela se torne um habitat ideal para esse tipo de indivíduo. A maioria dessas doenças elas vão ser tratadas através de medicamentos que são chamados de antifúngicos, que podem ser loções, xampus, pomadas. Só que uma diferença que nós vamos observar em relação às demais doenças que nós já estudamos, que são as doenças bacterianas e virais, são a presença de um tratamento um pouco mais demorado. Isso ocorre porque os fungos com o passar do tempo vão liberando esporos, e esses esporos podem permanecer no ambiente ou no local durante determinado tempo. As doenças causadas por fungos, elas requerem um pouquinho mais atenção com relação principalmente ao cuidado com as vestimentas. Isso porque você já deve ter observado que às vezes determinado calçado ele tem um cheirinho de chulé, que é provocado, pode ser provocado por bactérias. E a frieira também ela é um tipo de doença que a gente consegue observar nos pés, né? E é muito difícil o tratamento, aquelas unhas que vão ficando escurecidas, depois a gente vai tratar sobre esse tipo de doença. Esse tratamento ali é um pouco mais demorado justamente porque o fungo pode permanecer ali durante seis meses ou até um ano. Geralmente os tratamentos eles levam de um a três meses. Diferente de uma infecção bacteriana em que o médico vai passar um antibiótico e no decorrer de dez dias, mais ou menos, a pessoa já parou de tomar o antibiótico e já está livre da bactéria. No antifúngico, por exemplo, além de ter o cuidado com o local, há de se ter o cuidado também com a higiene do tecido que vai ser utilizado, com o sapato, por exemplo, principalmente com o sapato quando é na região dos pés. Mas vamos trabalhar as doenças, vamos lá? As doenças causadas por fungos, elas podem ser superficiais, atacarem a pele, o cabelo, os dedos e os pés, que são os membros, que ainda assim estão na pele. Elas podem ser subcutâneas e elas podem ser sistêmicas. São conhecidas como micoses. A primeira micose que nós vamos trabalhar, ela é superficial, que a micose causada por uma levedura vai atacar a pele, que é a pitirias e versicolor. Mas ela é muito conhecida popularmente como micose de praia. Isso porque é comum que as pessoas que vão à praia, mantenham a pele durante determinado tempo úmida, e isso vira um local propício para a proliferação do fungo, da levedura, né? E aí começam a aparecer essas manchas esbranquiçadas que a gente observa na imagem acima. Aí você pode dizer, ah, professora, mas e aí? Essa mancha parece ser uma descamação da pele, né? A pessoa está passando por... queimou demais e... Não, na verdade isso é mancha causada por fungo. Não houve descamação nessa pele, tá? Então, o principal sintoma que vai aparecer nessa doença são as manchas que vão ser geralmente esbranquiçadas. Elas são mais comuns no tronco e nos membros superiores. Mas não impede de acontecer em outras regiões, né? Pode-se haver também essas manchas na região do rosto, né? O tratamento, como eu falei anteriormente, ele vai à base de creme, xampus, né? Então, nesse caso aí, nós vamos ter a utilização de loções para a pele em si, nas regiões que foram afetadas. A pessoa pode vir a ter o que utilizar um tipo de xampu também, né? E, no caso, pode tomar por via oral antifúngico. Ah, o tratamento oral, ele vai depender de como está a doença. Porque muitas vezes não há necessidade no tratamento oral, somente no caso, né? Então, o tratamento oral, ele vai ser utilizado geralmente quando a pessoa já está com um processo muito avançado na doença. Isso já acometeu várias regiões do corpo, aí o médico vai fazer esse tratamento. E como eu disse anteriormente, ele pode durar de semanas a meses. O que vai depender é como está a região afetada, né? Como a gente observa aí, nessa imagem, a parte superior do tronco da pessoa já foi toda tomada pela levedura, né? Já está cheio de manchas esbranquiçadas. Então, aí nesse caso, em casos maiores, o médico vai fazer a receita de uma medicação do tipo oral. A próxima micose superficial que nós vamos trabalhar é a tínia nigra. Diferente da imagem anterior, a gente observa agora uma mancha de coloração escura. Por isso o nome nigra, que vem de negra, né? Ela tem uma ocorrência mundial, diferente da que a gente observou anteriormente, que é comum em regiões tropicais. Isso por conta da umidade, incidência de praias, né? E etc. Essa doença, ela geralmente tem manifestação que é assintomática, a pessoa só tem a mancha na pele e geralmente ela acontece em pessoas do sexo feminino. Essa mancha, ela tem uma coloração castanha, né? Mais escurecida. E é muito frequente na palma na mão e na planta do pé. Então, nessas duas regiões, como a gente está observando na imagem, ela pode aparecer em outras regiões, mas é mais frequente nesses dois tipos de região. O tratamento também é feito à base de loção ou a utilização de sabonete ou até mesmo de uma pomada nessa região. A outra doença que nós vamos estudar aqui é a pedra nigra. A pedra nigra, ou pedra pereta, é um tipo de micose que vai fazer a formação de nódulos dentro dos pelos. Esses nódulos, eles têm as características de serem irregulares e também serem endurecidos. Então, a pessoa observa durante toda a extensão desse pelo esses nódulos mais escurecidos, mais endurecidos que podem provocar a fragmentação do pelo futuramente. Eles são firmes. Eles vão estar bem aderidos aos pelos e os pelos podem ser de qualquer região do corpo. Tanto cabelo, quanto nos pelos das axilas, na virilha, no caso, nos pelos pubianos, no couro cabeludo, no bigode, na sobrancelha. Então, todos os pelos da região do corpo. E essa doença é causada por um fungo, que é um mascomiceto, o fungo demácio, piedraia, orteária. A próxima doença que nós vamos trabalhar é a pedra branca. Diferente da pedra negra, aqui a gente tem uma formação de um nódulo esbranquiçado. Esse nódulo, ele é mole. No anterior, nós tínhamos um nódulo enrijecido, causado por uma espécie de um cricosporo. Ele é encontrado tanto no solo, quanto na água, e também nos vegetais. Também tem incidência em todos os continentes. A diferença aqui, entre a outra doença, é, como eu disse, o nódulo, ele ser macio, nesse caso. Ele tem uma aparência semelhante à da caspa. Só que a gente observa que a caspa, geralmente, ela é achatada. Nesse caso, aqui a gente tem um nódulo, que ele é mais arredondado. A grande manifestação é deixar o pelo quebradiço. Isso faz, então, com que a pessoa perca os cabelos com maior facilidade. Mas não perca do bulbo capilar, e sim da extensão do cabelo, porque o pelo vai se tornar quebradiço. Um outro tipo de micose que nós temos, que já é uma micose cutânea, porque acontece na pele, é a tínia. A tínia, ou tínia, conhecida popularmente, a tínia corporal, ela pode ser conhecida também como impingem. Ela é uma infecção fúngica, que é causada pelo tricofito e ou microsporo. Geralmente, ele vai causar uma placa na pele. Essa placa, ela tem formatos mais, vamos dizer assim, ovais ou arredondados. E ela tem a característica de ter as bordas mais, mais altas, e a parte central mais clara. Como a gente observa nessa imagem aí? Então, na bordinha, onde a gente observa essa coloração vermelha mais escura, ela é mais alta. E o meio dessa mancha, ela é mais clara. Essa mancha, ela pode arder. O tratamento é feito à base também do uso do creme, de um antifúngico. e essas micoses, elas são mais comuns próximo à axila, região das dobrinhas ou locais onde fica muito abafado, fica quente e também úmido, porque a sudorese excessiva vai facilitar a proliferação desse fungo. É importante nós lembrarmos que no caso das doenças que são dermatofitoses, doenças que são causadas por fungos na pele, esses fungos, eles vão se utilizar, eles vão consumir a queratina que está presente na pele. E isso vai fazer com que provoque essas manchas. Então, o pessoal vai ter esse tipo de manifestações clínicas que a gente observou ali anteriormente, geralmente a mancha avermelhada, ou às vezes a ulceração na pele, provocada justamente por conta desse consumo dessa queratina. Eu vou colocar aqui duas atividades para a gente concluir a nossa aula para a gente testar o que a gente acabou de aprender. Vamos lá? As dermatofitoses são infecções causadas por fungos conhecidos como queratinofílicos, ou seja, letra A, fungos capazes de degradar a queratina para facilitar a sua entrada na pele, B, fungos que removem a queratina de uma região e depositam em outra, C, fungos que estabelecem associação física com a queratina, D, fungos capazes de utilizar a queratina a queratina para nutrição e fungos capazes de utilizar a queratina na produção de uma membrana plasmática. Ficou fácil, né? Eu acabei de explicar sobre o assunto, então, quem leu aí e entendeu que seria a letra D, está correto. Esse fungo que está ali presente na pele, ele vai utilizar da queratina para ele se nutrir, para ele se manter vivo. Essa função ali, então, da queratina na pele para o fungo. Ok? Próxima questão. Na próxima questão, nós temos aí, as dermatofitoses são doenças de pele causadas pela contaminação por três gêneros de fungos. Observe as alternativas a seguir e marque o único gênero que não é considerado um dermatófito. A gente já estudou os gêneros de fungos, mas na aula de hoje, já comentei um pouquinho sobre esses gêneros que fazem ou provocam essas doenças. Então, dê uma lembradinha aí. Letra A, microsporo, B, tricofiton, C, saccharomyces e D, epidermofiton. Vamos lá, pense aí. Não sei se vocês se lembram, mas o saccharomyces é um fungo que não tem nada a ver com doença. é um tipo de levedura que é utilizado na fermentação. Então, a letra C seria a letra que está correspondendo ao fungo que não é um dermatófito. Ok? A tarefa dessa aula de vocês são as atividades de sala. É importante vocês lembrarem de preencher as atividades, aquelas que vocês tiverem dúvidas, anotem. Durante toda a explicação do capítulo, verifique se você tem alguma dúvida, sublinhe aquilo que é mais importante, faça a sua anotação do lado. Caso você tenha necessidade, pode fazer a pergunta através do comentário da aula. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar a falar sobre as doenças cúndicas. Preste bastante atenção e acompanhe. Não se esqueça também de acompanhar as tarefas online. A tarefa da nossa última aula foi a tarefa online do capítulo anterior. Se você não fez, você tem uma nova oportunidade de fazer. Um beijão, fique com Deus e até a próxima aula. e até a próxima aula.